No Brasil, a emergência climática já é uma realidade. A Amazônia está atravessando, neste momento, uma seca inédita. O nível dos rios é o mais baixo em mais de 120 anos. Nunca imaginei que veria isso no lugar onde estão os maiores reservatórios de água doce do mundo. Mas o futuro da Amazônia não depende só dos amazônidas. O desmatamento em todo o mundo só responde por 10% das emissões globais. Mesmo que não derrubemos mais nenhuma árvore, a Amazônia poderá atingir seu ponto de não retorno se outros países não fizerem sua parte. É por isso que o Brasil está propondo a missão 1.5. Uma missão coletiva que vai nos manter na trilha de um grau e meio. Em Belém, precisamos anunciar NDCs mais ousadas e garantir os meios de implementação necessários para concretizá-la. O caminho desta COP, a COP30, no Brasil, ditará nosso futuro.